Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular Trabalhadores do campo e da cidade a lutar por um projeto energético popular Um outro país é possível construir, uma nova sociedade vai ser e é... Eu quando era presidente era todo refinado, não podia falar essas coisas Mas eu não me esqueço nunca de uma figura, e esse é um caso muito típico Que vivia ameaçando pedir CPI da Petrobras Ele não podia conversar comigo, ele falava, tô com o pedido da CPI no bolso Tô com o pedido da CPI no bolso Chegou um dia que eu falei, meu filho, tira do bolso Tira do bolso e faz a CPI que você quiser Graças a Deus ele não fez, teve juízo E eu então resolvi que eu tinha que vir na porta da Petrobras Pra discutir esses assuntos com vocês Parte do que eu ia falar já foi falado aqui Vocês viram que eu tinha um papel na mão, que era um discurso por escrito Eu até dei pro Zé Maria se quiser utilizar Parte das informações no jornal da FUP, pode utilizar E eu quero falar uma coisa de sentimento Eu fiz questão de colocar essa camisa da Petrobras Eu fiz questão de colocar Porque quando começa a acontecer Algumas denúncias de corrupção dentro da Petrobras Muitas pessoas que vestiram essa camisa com orgulho Começa a ter vergonha de utilizar a camisa E ser confundido com alguém que praticou corrupção Eu falo na condição de presidente que mais visitou a Petrobras no seu mandato Eu falo na condição de um presidente que deve a muitos engenheiros da Petrobras A reconquista da indústria naval neste país Porque em 2002 O presidente da Petrobras e a direção da Petrobras naquela época Dizia que eu estava mentindo quando eu dizia que nós tínhamos tecnologia Para recuperar a indústria naval brasileira E a engenharia da Petrobras Mas o pessoal da indústria naval Provou De que o papel De um verdadeiro metalúrgico Que trabalhava estaleiro Não era vender cerveja nas palhas de Angra Mas sim Trabalhar construindo navio Para esse país Portanto eu quero dizer aos petroleiros Que se eu servir de exemplo a vocês Não tenham vergonha Dessa camisa Que essa camisa deve orgulhar Não apenas vocês Mas orgulhar o povo brasileiro Pelo que a Petrobras significa Para o Brasil E os milhares e milhares de trabalhadores dessa empresa Não pode ser confundido Com alguém que porventura Possa ter cometido um erro qualquer Se alguém praticou o erro Se alguém roubou Esse alguém Tem mais é que ser investigado Ser julgado E que for culpado Tem que ir para a cadeia E o povo da Petrobras Tem que ter orgulho Da sua camisa Em segundo lugar Companheiros e companheiras Eu lembro do orgulho Quando entrou na minha sala Um dia A mais ou menos Seis e meia Ou sete horas da tarde O companheiro Estrela E o companheiro Zé Sérgio Gabrieli Com um monte de papel na mão Uns mapas coloridos Para me dizer Que tinha encontrado o pessoal Eu Eu fui para casa Moraes e Zé Maria E conversando com a Marisa Eu dizia Marisa Não é possível Que eu tenha nascido Com um negócio para a lua Não é possível Porque foi na minha gestão Que a gente tinha conquistado A autossuficiência E foi na gestão Que nós anunciamos A maior descoberta De petróleo contemporânea Feito em todo o planeta Terra Eu Eu não acreditava Que fosse possível A gente tirar petróleo De sete mil metros De profundidade Eu fiquei extremamente preocupado Porque na hora Que a funda descesse A gente poderia trazer Um japonesinho Um coreano Ou um chinês Ao invés de trazer petróleo E muita gente dizia Ô Lula Vocês estão discutindo Esse investimento estratégico Do pré-sal A Petrobras Não tem tecnologia ainda Vai ser muito difícil Tirar esse petróleo Pois bem Aqueles que diziam isso É preciso a gente dizer Que da data Que nós descobrimos O pré-sal Até agora Nós estamos tirando Mais petróleo Do que tiramos Nos primeiros 31 anos Da Petrobras Em apenas Oito anos Nós já tiramos Mais petróleo Do pré-sal Do que nos primeiros 31 anos Da Petrobras E eu fico pensando Quem é Que não quer Que vá adiante Esse projeto estratégico Da Petrobras Quem é Que a gente Não cumpre a meta De chegar A quatro mil Barris de petróleo Em 2020 Quem é Que não quer Que a gente Construa As refinarias Neste país Não apenas Para refinar O que nós Precisamos Mas para exportar Para exportar Produtos Com valor Agregado E não apenas Olha o cru Como eles pensavam Que nós Que nós Iamos exportar Deixa eu molhar Minha garganta Aqui Zé Maria Eu fui tão gentil Com você Com você Entrou No tempo No tempo Que eu tomava Um cunhac Era um só E a garganta Ficava molhada O dia inteiro Agora Na água Vai Vai Vamos assim Olha Quem é Quem é que não gosta O fato de nós termos aprovado A partilha Do petróleo Do pré-sal Transformar Essa riqueza Numa riqueza Do povo brasileiro Quem é que está Incomodado Da gente Criar uma empresa Pública Estatal Para tomar conta Desse petróleo Quem é que está Contra A gente ter Aprovado 75% Do rótulo Rói Para a educação Neste país E 25% Para a salão Certamente Não é nenhum Trabalhador brasileiro Certamente Não é nenhum Petroleiro Certamente Não é nenhum Brasileiro Que ama Este país Porque o petróleo É o passaporte Do futuro Deste país O passaporte É a coisa Que mais Pode dar garantia Da gente Fazer no século 21 Aquilo que a gente Não conseguiu fazer No século 20 Imagina Que sem petróleo A gente já tem Filho de pedreiro Se formando engenheiro Filho de empregada Doméstica Se formando médico Outro dia Lá em São Paulo O filho do jardineiro Do cemitério Da Vila Formosa Fazendo relações exteriores Sendo diplomata Olha se a gente Conseguiu fazer isso Sem o petróleo Imagina O que a gente Pode fazer Quando a gente Estiver tirando 4 mil barril De petróleo E exportando Para o mundo inteiro Para o mundo inteiro E não é apenas O petróleo Não é apenas O petróleo É a indústria Petroquímica Que vai surgir Por conta disso É a indústria Naval Que parecia Ser impossível E é só visitar Os estaleiros do Rio Para ver Que tinha Metalúrgico Habituado A ficar lixando O casco De navio podre Hoje ele está Fazendo Navio novo Para levar Petróleo E o que mais Quiser para fora Havia gente Que queria Neste país Que a Petrobras Desmilinguis Vocês estão lembrados Que no governo deles Eles venderam Praticamente 62% Das ações Da Petrobras Em 8 anos Na verdade O que eles queriam Era entregar A Petrobras Graças a Deus Os trabalhadores O movimento sindical O movimento social E os partidos De esquerda Se mobilizaram E não deixaram Fazer Eles não se conformam Por que no nosso governo E não no governo deles E eu as vezes falo Aquilo que disse O companheiro José Eduardo Dutra Aqui E eu fiz questão De pedir Para o José Eduardo Dutra Falar Porque ele foi Presidente da Petrobras E quando ele entrou aqui Tinha muita gente De cabeça baixa E hoje A gente precisa dizer Para os companheiros Da Petrobras Levantem a cabeça Porque vocês São brasileiros Que tem direito De ter autoestima Muito evoluído E se alguém Um dia Pese e acabar Com aquilo Que a Petrobras Pode significar Para esse país Não vai ser já Eu quero até agradecer O José Eduardo Porque ele falou Coisas aqui Que eu Teoricamente Não podia falar Mas gente Se tem uma coisa Que você não pode Terceirizar É o cargo De presidente Da república Esse é um cargo Esse é um cargo Esse é um cargo Que você Não pode Terceirizar Ou você Assume Ou não Assume Esse negócio De pedir Para cada um Salar um pedacinho Das coisas Que vão acontecer Nesse país Não dá certo Afinal de contas Esse país É grande Mas não é uma coxa De retalho Que pode ser Subdividida Em centenas Ou centenas De interesse Eu se fosse A candidata Que faz oposição A Dilma Proibiria Os seus economistas De falar Porque cada um Que fala Fala mais bobagem Do que o outro E ela vai acabar Ela vai acabar Mostrando O que pode acontecer Num programa De governo Feitas a 500 mãos Menos a dela Queridos Companheiros E companheiras Eu Estou convencido Que como O Zé Eduardo Dutra disse Eu Não costumo Falar mal De político Nas minhas Candidaturas Eu lembro De político Chamando o Sarney De tudo quanto é nome Eu lembro De político Indo na porta Do palácio Do planalto E da vorada Colocar denúncia De corrupção Eu não tenho Por hábito Fazer isso Eu como Não quero Falar mal Dos outros Eu só tenho Que falar mal Só tenho que falar mal Sabe Dos nossos erros E falar bem Da minha candidata Isso aí É E eu digo Eu digo Eu digo todo dia Eu digo todo dia Uma coisa Gente Eu tenho 34 anos De partido político Lupe 34 anos De partido político Tem gente Tem gente Tem gente que milita Comigo Desde quando a gente Criou esse partido Eu tinha mais de 30 ministros Tinha gente Com muita experiência Alguém há de perguntar Mas por que que o Lula Foi escolher Exatamente a Dilma E não alguém ligado A ele Historicamente É porque eu não vi A presidência da república Como um clube de amigos Eram críticas A Dilma Porque o PIB Não está crescendo Agora é importante lembrar Que o PIB Não está crescendo O tanto que eu Gostaria que crescesse E que a Dilma Gostaria que crescesse Mas pega os países Do G20 E veja quantos O PIB Estão crescendo Mais do que o nosso Pega a Europa E veja que a solução Dele para cuidar Da crise Foi colocar 62 milhões De postos de trabalho Fechados Foi reduzir salário Na Espanha E na Itália Mais de 50% Da juventude Está desempregada E neste país Nesse mesmo período Nós criamos 11 milhões De empregos For mais Do que a gente vai Odeu, 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 odeu Lula Odeu, odeu, odeu Lula Eu acho João Pedro Estêndrio Fantástico Eu acho Fantástico Alguns especialistas Escreverem nos jornais Ou irem para a televisão Falar o seguinte A inflação Está fora do controle Nós estamos Há 11 anos Mantendo a inflação Dentro da meta O que que é a meta? Nós aprovamos Que a meta Seria 4,5 Podendo ser 2,5 Menos Ou 2,5 Mais E a inflação Estará Rigorosamente Dentro da meta A Dilma Quer 4? Quer Ela quer 3? Quer Ela quer 2? Quer Mas a gente não faz O que a gente quer A gente faz Quando as circunstâncias Políticas Permitem a gente fazer E nós estamos Dentro de uma crise Econômica mundial Estamos dentro De uma crise Que eles não discutem A China crescia A 14% Está crescendo A 7% Os Estados Unidos Até agora Não recuperam A sua economia Como eles são Viralata E eles falam Tem uma luz No fim do túnel Uma luz No fim do túnel Essa luz Nunca sente direito E aqui neste país Nós estamos Trabalhando Com a certeza E aqui tem Trabalhou Que como eu Estava dentro De uma fábrica Nos anos 80 A inflação Benedita da Silva Não era de 6% Ao ano Era 80% Ao mês 80% Ao mês Eu lembro Que eu trabalhava Na Vilares A gente saia Da fábrica E a gente Corria Para comprar No dia do salário Tudo que não era Perecível Porque se a gente Colocasse o dinheiro Em casa Ele desaparecia Eu comprava Papel higiênico Que não usava Eu comprava Óleo Que eu não ia utilizar Em 10 anos Mas comprava Para a inflação Não comer o meu salário Agora vamos ser francos Companheiros Vamos ser francos O que era o Brasil Quando nós pegamos E o que é o Brasil De hoje O que era o Brasil Então companheiros E companheiras Eu vejo De vez em quando As pessoas Atacarem A presidenta Dilma Sem a disfarçadez Sabe De explicar Como é que vão resolver Eu fico vendo Quando eu levei a Dilma No G20 No meu último ano De mandato Eu levei a Dilma No ano do G20 E disse pra Dilma Ó Dilma Você vai participar Do G20 Com essa gente aqui Você pode ter certeza Que eu conheço Você muito bem E conheço eles Muito bem E você Dilma É melhor do que eles Portanto você Dilma Tem que ter Tem que utilizar A tua competência Pra obrigá-los A fazer as coisas Que eles não fazem Porque quando a crise Era no Brasil Nos anos 80 Quando a crise Era na Bolívia No México Eles eram sabidos demais Todo mundo Dava palpente No Brasil Como se a gente Fosse um pote De água benta Onde todo mundo Poderia colocar o dedo Depois que a crise Chegou No país deles Eles não sabem nada Poderia pedir Uma opiniãozinha Pra gente Que a gente ajudaria Eles A resolver Parte dos problemas É por isso Que eu não queria Deixar passar em branco O aniversário De 63 anos Da Petrobras Essa empresa Registrou Nesses últimos anos 450 patentes De hospitais Essa empresa Só conseguiu Chegar Ao pré-sal Porque teve Investimento em pesquisa No tempo deles A gente não acharia Petróleo Nem na Copa De uma Ásia Quanto mais A 7 mil quilômetros De profundidade Então queridos companheiros E companheiras Quem tiver errando Que paga o preço Pelo erro Mas o que nós queremos É garantir A 200 milhões De brasileiros Que a Petrobras Continuará sendo A nossa empresa O petróleo É nosso O pré-sal É nosso E ele E ele vai garantir Que a nossa juventude Tenha O direito Que nós não conseguimos ter É por isso que eu vim aqui Meu querido Zé Maria É pra você cada vez mais Não é vir aqui Só pra reivindicar salário Porque ele também já sabe Reivindicar salário Ou seja Reivindicar salário Reivindicar salário É uma das coisas Que você tem que fazer Negar É uma das coisas Que ele tem que fazer Tá Agora O que é importante É que a gente também Eu vou dizer uma coisa aqui Para os meus companheiros Dirigentes sindicais Olha Eu acho que falta Um pouco de política Nas nossas discussões Talvez eu tenha culpa nisso Talvez eu tenha culpa De faltar um pouco De discussão política Porque no meu governo Era muito fácil Conquistar as coisas Né Era muito fácil Era muito fácil Eles durante 11 anos Receberam o aumento real De salário No Brasil inteiro Quase todas as categorias Eu queria pedir Para vocês Zé Maria Colocar um pouco De política Na cabeça dos trabalhadores Colocar um pouco De política Na cabeça dos trabalhadores Porque A luta Eminentemente Economicista Não leva a nada A gente quer 10% do aumento de salário Eles aparecem No mês seguinte Então o que eu queria De verdade Era que os trabalhadores Da Petrobras Eu nem sei Se a companheira Graça Está me ouvindo Ela está tão longe E o som aqui Está tão pequeno Mas Graça Você não tem que ter Nenhuma razão Para não andar De cabeça erguida Companheiros Engenheiros Companheiros Faxineiros Terceirizados Nós temos que ter orgulho Do que nós fizemos Até agora E fazer mais Daqui pra frente Porque o Brasil Não vai regredir O Brasil Vai continuar avançando Para a desgraça Dos nossos adversários Um abraço Companheiro E vamos agora Dar um abraço Olenário 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 Montanário Dimitrio